Bom, boa tarde, eu sou Fernanda Arias Peixoto, eu sou antropóloga e professora do Departamento de Antropologia da USP, eu estou muito feliz em poder participar da celebração dos 10 anos da revista Brésil, revista com a qual eu tenho colaborado como parecerista e revista que eu sigo também como leitora, e nesse momento de festa e de homenagem à revista, eu gostaria de salientar o plural que acompanha o seu título, não é um plural que se refere à tentativa de capturar a heterogeneidade do país, como dizem os editores, mas que se refere também, eu acho, à pluralidade de perspectivas e de domínios do conhecimento que os dossiês temáticos mostram, dossiês que tratam de questões sociais e políticas contemporâneas, que tratam de momentos importantes da história do país, que examinam tópicos da teoria social mais ampla e da teoria antropológica, entre outros temas. Eu diria ainda que um desafio complexo que vem sendo enfrentado pela revista é o de tentar inserir o Brasil e os especialistas brasileiros num debate ampliado de modo a retirar o brasilianismo de certo isolamento institucional e intelectual, isolamento que ronda, como bem sabemos, esse campo, esse campo de estudos e desafio que, tenho certeza, a revista continuará a enfrentar com muita competência. Então, dito isso, eu desejo vida longa à publicação e que possamos, daqui a dez anos, estar aqui juntos celebrando mais um aniversário. Um abraço! E aí E aí E aí